Momento Velocidade. Oferecimento Hiperfreios. Inovação é a nossa estrada. Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. Último dia de treino. Vou cumprimentar a galera. Ô, Xará! Sorria, você tá no reality show. Ah, falando. E aí, Léo? Bom, ótimo. Boa, agora vamos, hein? Tá sentindo, ó. Vou falar com todo respeito. Você fez falta, cara. Pô, eu carregando oito quilos, largando lá naquele pelotonzinho que você sabe que é a confusão, né? Mas, cara, salvamos um oitavo, um nono lugar ali, que vai ser descarte se tudo der certo. Vai ser. Mas, meu, no treino de ontem, o que você achou do kart? Voltamos à mudança que você tinha feito na teoria, agora pra encaixar de novo o kart. E vamos ver, né? Amanhã vamos tentar repetir o que a gente fez na primeira etapa, né? Poli e Vitória. Teve emoção. É um quali difícil, né? A gente tem que se posicionar por conta do curvão. Então fica aquela biga, né? Pra ver quem que vai puxar a galera, quem vai conseguir se posicionar bem pra pegar o vaso. A gente conseguiu fazer um bom quali. A gente foi P2 virando exatamente a mesma volta, mas o bocão que fez a poli acabou, eles acabaram tivendo um erro ali, com peso, foram desclassificados. E agora eu preciso do França, né? Precisa manter essa primeira colocação, porque andar sozinho nessa pista é difícil. E agora eu preciso do França, né? 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 Bom, agora a vida de jornalista vai chegar ao fim e a vida dos pilotos está começando agora. E agora a versão piloto, direto aqui do kartódromo Granja Viana, correndo com a equipe Car Racing na Pro 500. Largou bem. Boa França, cara. Vai embora França. É mais, porque a 3 ele fez muito mal. Ele está acompanhando o Davi, tá bom? Se ele pelo menos ficar ali no bolo, em quinto, tá bom. Ele pode perder esse bolo, que nem já está perdendo. Ah, estou na hora, meu. Que duro, cara. Estou de maluco para fora. Já mostrou que quer passar. Não, 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 não. E ativa. Estou de maluco. E outra, pessoal, não é todo dia que você ganha, então o P2 se confirmar, vai ser daqui a pouquinho, faltam poucas voltas, mas vou subir com orgulho no pódio. Pelo menos eu e o Léo conseguimos junto um P3 e ele agora um P1, então na soma dando segundo lugar e sem levar laço no final, vai ser muito bom, vou levar esse troféu com uma recortação especial para minha casa.